obrigado o evento começou de 5 horas da tarde e chegando no evento agora às 8 cheguei na hora do amém olha mas tá bonito olha eu quase tropecei agora no tapete aqui parabéns pra mim eu ia parar com a boca dentro do bolo mudou muito a casa aqui eita já rolou dancinha já rolou tudo meu deus eu perdi eu venho aqui se eu conheço alguém em que está sentado e encontrei ali alguém sorrindo até lá eu cheguei aqui todo atrasado não sei o que está acontecendo agora quero ouvir bem bonito já pulando no palco tinha que ser ele tinha que ser ele não faz nem parte da formatura mas tinha que ser um daniel da vida o pai dele foi lá tirar ele olha miguelito doces ali de doce ele não tem nada a pauliana meu deus ela está fazendo uma árvore eu pensei que ela era decoração meu deus eu nem vi que pauliana estava ali ela tá bonita olha ela fez um penteado eita eita olha a mulher mocego que preto olha a minha tia querida do coração olha o desfile eita depois eu vou lá gravar constranger as pessoas luz na passarela que lá vem ela olha quanta beleza rica rico milionário olha é deixa eu ver da voltinha da voltinha olha que rica olha até uma lagarta aqui ó olha como ela tá bonita vou dar um autógrafo e você vir aí deixa eu ver olha eu gostei da sua sandália eu achei bonita deixa eu ver a sua eu gostei ela já tá achando que eu tô botando defeito na roupa dela deixa eu ver a tatuagem vir aí para ver a tatuagem deram uma pesada na perna dela menina que é isso ela tá virando uma bíblia toda escrita toda desenhada olha cachinhos raros olha cachinhos raros luz da massa olha é uma fada é uma fada gostei da sua maquiagem olha os cachos dela que estão agora raríssimos raríssimos olha olha menino toda não poder mostra o salto ao salto dela abalou nesse salto menina arrasou olha nasci veio de verde esperança e ela vem mostrando os dentes de rica dela ó ela vem reluzindo com os dentes natalie quando vai vir os seus em breve tu vai ficar no oxe menina é só raspar e jogar um lugar deixa eu botar defeito não tá bonito vem pra luz vem pra luz vem pra luz vem pra luz vai luz na passarela dá um giro para mostrar o brilho do vestido menino olha a lady gaga menino ele tá chamando para o que para atrapalhar ó ele está a hora da valsa eu vou atrapalhar minha vó para ela não assistir a valsa olha olha meu deus jesus estamos agora chegando no momento da comida e ele foi o primeiro a aparecer a primeira foi aqui ó foi aqui ó foi aqui eu fui a primeira porque eu sou dentro eu tô aqui da forma amarrada mas tá tão branco joga uma cor aí dentro eu vou pegar o prato esse vídeo tem que ter meia hora para renderizar renderizar ó os talheres já vou levar para casa que tá em falta mostrar para vocês achei chique isso aqui ó no natal fazer uma mesa vou botar um negócio desse não sei para que serve mas é bonito aqui ó eu tô botando o colorido aqui botei umas tomate para dar uma cor deixa eu ver isso aqui e aí 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 Olha aqui, a princesa e o sapo, olha aqui ó, eu gostei dessa roupa, olha o lacinho dessa roupa. Olha pra ali menino, mas ela não segura essa mão. Ei, me dá um brigadeiro do teu. Tu não vai me dar um brigadeiro não? É melhor tu me dar, porque senão eu vou aí. Menina, que egoísta. Olha, me dá um só, olha. Olha aquela amarela, é? Amarela, amarela tem. É melhor me dar, se não me der eu vou pegar. Menino, que olho. Tu não vai me dar um? Me dá, me dá. Não vai passar também não, não vai não passar não. Olha pra ali, meu Deus, ela vai embora. Olha pra aí, tá indo embora com todo o doce da festa. Meu Deus, olha pra ali, olha pra aí ó. Menina, te controla. Não, esse aqui vai ficar pra mim. Menina, te controla. Deixa o jarro de flor, vici. Tu não leva o jarro não. Os arranjos celulares, meu Deus, te controla. Já fiquei com ele. Oxe, vou levar essa bolsa. De quem é? É minha. Oxe, deve tá cheio de doce. Cala a boca, tá os doces. Tá os doces aí, é. Meu Deus. Olha pra ali ó. Eu vou pegar pelo menos o bolo, né? Ó, pra ali ó. Olha pra ali. Ela na entrada do negócio com a tacola pra levar comida. Sei lá, ó. Nani, tu não tem vergonha não? Olha, não tem vergonha não. Ela veio pra área do buffet agora botar... Olha, meu Deus. Meu Deus, se segura. Meu Deus do céu. Moça, expulsa ela. Ela não tá se controlando. Então, deixa eu contar pra vocês um pouco sobre essa casa de eventos aqui. Eu já participei de vários eventos aqui, onde eu, Lidiane e vários dos bailarinos dos meus amigos A gente sempre trabalhou aqui nas festas de ABC, em eventos que a gente participava aqui. E aqui, nesse hall aqui, por exemplo, sempre ficavam muitas produções dos bailarinos com todo mundo aqui. E em 2015 a gente fez o Piratas do Caribe, que era do caça ao tesouro. Quando eu conheci Lidiane e a gente fez uma gravação na praia, foi bem legal. E assim, a gente foi fazendo vários eventos. Teve o do circo também. Sempre teve várias apresentações que a gente veio aqui. Então, esse lugar aqui me traz muita lembrança, muita coisa bacana, muita coisa legal que foi bom de viver. Então, voltar nesse lugar aqui, ele traz muita lembrança de várias coisas que a gente já fez aqui. Inclusive, esse lugar aqui, eu tinha planejado há algum tempo que a gente ia fazer o casamento da gente. Que coisa romântica, a gente ia fazer o casamento aqui. E a dona dessa casa de festa, ela conhecia a gente, porque começou muita coisa aqui, né? O começo da gente era aqui, aí fazia parte da história da gente. Então, ela pensou, ah, vou dar esse presente. E aí, a gente foi levando com a barriga, levando com o tempo, até não chegar a esse casamento, né? Até finalizar como vocês sabem que finalizou. E do nada, tô eu agora, aqui, encerrando o vídeo. Pra vocês não dizerem que o vídeo acabou do nada, tô encerrando. E agora eu vou dormir, acabei de chegar, tomei banho, limpei tudo. Então, se gostaram do vídeo, coloca quem gostou do vídeo. É meio óbvio, né? Até amanhã e até o próximo vídeo.